Boa noite, agradeço a presença dessa audiência, agradeço o Conselho Regional pela viabilização desse evento. Eu sou Arsênio Batista, sou médico veterinário, sou membro da Comissão de Animais Selvagens do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo e vou ser o mediador dessa jornada, dessas palestras de hoje, assessorada pela doutora Cristina Fotin, também membro da Comissão de Animais Selvagens e nós vamos ter a felicidade de ouvir inicialmente a doutora Fernando Batistella Passos Nunes e depois o doutor Rodrigo Angerami. Vou dar algumas informações iniciais, que a palestra essencialmente serão 40 minutos para cada um dos palestrantes e as perguntas para cada um deles no momento oportuno, quando termina a palestra respectiva, elas vão ser veiculadas por nós, mediadores, através das perguntas que surjam no chat. Tá bom? Então, todos, por favor, se identifiquem no chat, se possível, inclusive, informando a profissão, instituição, eventualmente, que pertençam. Já adianto também que o certificado será enviado depois por e-mail. A gente tem cadastrado os e-mails através da inscrição de todos vocês. E esse evento faz parte de um ciclo de palestras de zoonoses, focada em animais silvestres, em animais selvagens, que o Conselho está organizando dentro do contexto não só de zoonoses, mas como saúde única. E, assim sendo, nós já tivemos uma primeira palestra, que nós abordamos o tema raiva, não sei se todos puderam presenciar, ou já fizeram acesso, porque o acesso, posteriormente, à palestra, fica liberado no YouTube, sem necessidade de inscrição, acesso livre. Então, quem perdeu a primeira palestra pode acessar essa primeira, que foi a raiva, e, eventualmente, esta mesma aqui, para rever, ou os que perderem esta também poderão acessar. Então, se eu não esqueci de nada, eu já vou proceder à apresentação da doutora Fernanda, falando aqui um breve currículo dela. A doutora Fernanda Batistela Passos Nunes é médica veterinária, graduada pela Universidade Paulista, Unip, em 1998. É mestre em ciências pelo Departamento de Medicina Preventiva e Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Azotecnia da USP. É doutoranda lá, pelo Departamento de Reprodução Animal. É docente universitária no Grupo UNITUC, das Faculdades Indaiatuba e Jaguariuna, ambas aqui no estado de São Paulo. Eu imagino que a gente tenha colegas ou espectadores de fora de São Paulo. Essa ferramenta permite que, mesmo à distância, a gente tenha uma penetração grande. Então, só para frisar, são unidades universitárias aqui no estado, no interior do estado. Ela é titular da empresa Azenunes e Companhia, que é uma empresa em que ela faz a responsabilidade técnica, além de sócia, em empreendimentos de manejo de animais silvestres insito e exito. Obviamente, autorizados pelo DEFAL, fica essa menção da Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo. Titular, sócia proprietária da Clínica Veterinária Espaço Selvagem, NITU, aqui no interior de São Paulo também. É membro do Instituto Reprocon e membro da Comissão de Animais Selvagens do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, como eu já havia antecipado. Doutora Fernanda, é um prazer recebê-la e a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada. É uma honra estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho profissional, que acabou virando meu trabalho acadêmico. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento. Um minutinho. Encontrei. Agora, eu só verifique para mim se está na exibição. Está exibindo direitinho? Sim, Fernanda. Ok. Então, está ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar. Falar sobre as diretrizes de manejo de capivaras, hidrochoeras e hidrochaeres, em situ, ou seja, no seu habitat natural, em áreas endêmicas de febre maculosa brasileira no estado de São Paulo. Eu não vou... Eu já fui... O Dr. Assênio já passou um breve currículo meu, mas eu gostaria de falar para vocês que da mesma forma que as capivaras invadem as áreas empreendimentos, empreendimentos, clubes, parques, condomínios, elas também invadiram a minha vida. E, desde então, eu venho trabalhando não só de forma profissional com as capivaras, mas quando eu comecei a trabalhar de forma profissional, foram me surgindo várias dúvidas para realizar um bom trabalho com as capivaras. Então, eu acabei voltando para a academia. E aí, eu fiz meu mestrado com as capivaras, meu doutorado com as capivaras. Então, eu vou aqui passar para vocês quais são as diretrizes de manejo e como funciona todo esse trabalho de manejo de capivaras, de vida livre, em áreas endêmicas da febre maculosa. Bom, primeiro, para a gente poder entender como funciona, precisa entender quem é a capivara. A capivara é o maior roedor que nós temos, que tem as maiores dimensões, 1,30 m de comprimento. Chega aqui em São Paulo, apesar de em torno de 107 kg, já foi publicado, inclusive, um trabalho com capivaras no estado de São Paulo com 107 kg. Na literatura normal que nós visualizamos é que capivaras adultas, elas são consideradas adultas acima de 30 kg. Mas, normalmente, elas pesam, assim, no Pantanal, por exemplo, em torno de 60 kg, um animal adulto. Aqui, no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, elas chegam a pesar mais de 100 kg. Por que isso acontece aqui? Isso eu vou explicar para vocês por conta da alteração da paisagem. Elas são pertencentes à família Cavid e, no Brasil, elas são amplamente distribuídas, como mostra aqui a imagem da UCM. Elas têm uma longevidade de 12 anos em vida em exito, ou seja, em manejo exito, sob cuidados humanos. Mas, em vida livre, isso diminui bastante, em torno de 5 a 6 anos, é o que a gente tem visto. Elas têm uma boa conversão alimentar, então, elas são procuradas também como um animal para produção, e são prolíferas. Com bons roedores, quanto mais alimento tem, mais elas vão reproduzir. E são rústicas, elas conseguem se adaptar bastante às questões. Às vezes, elas são atropeladas, levantam e saem andando, e elas aguentam bem as feridas, porque elas brigam muito por dominância, os grupos, isso tudo eu vou explicar ao longo da nossa palestra, mas elas são extremamente rústicas. Então, aqui mostra um macho alfa, o macho alfa é um macho dominante, ele tem essa glândula andrógeno-dependente, essa glândula nasal aqui, proeminente, fácil de você visualizar, não que os outros machos adultos do grupo não tenham essa glândula, eles têm, mas não, só o macho alfa, só o macho dominante tem essa glândula tão proeminente, então você facilmente visualiza esse macho alfa no seu grupo. Grupos aqui no estado de São Paulo, os grupos costumam ter dois a três machos alfa num grupo, porque os grupos são extremamente grandes, eles ultrapassam cinquenta animais num grupo, então tem mais de um macho alfa no grupo, tá? Os cães domésticos, eles também são suscetíveis à febre maculosa, a infecção por riquetse e riquetse, porém, não vão ser o foco da minha palestra aqui, porque o trabalho com cães domésticos, a situação da transmissão da febre maculosa por meio de um reservatório, sendo os cães domésticos, seria um outro carrapato de outra espécie, o amblioma orelato, e ocorre mais na região litorânea do estado de São Paulo e no ABC Paulista, na Grande São Paulo, e nós vamos focar nas autorizações que são emitidas pelo DEFAL para manejo de capivaras, que tem uma diretriz de manejo de capivaras em áreas endêmicas, que como a capivara não é o foco do amblioma orelato, e sim o cachorro, nós vamos pular essa situação de explicar a transmissão da febre maculosa por meio do cachorro sendo um reservatório, tá? Então, nós vamos falar sobre as capivaras, então, nós vamos falar sobre o amblioma escultum. Bom, primeiro, as informações anatômicas, reprodutivas e biomédicas, elas possuem seis pares de tetas, a maturidade é em torno de 24 meses, a gestação em torno de 155 dias, a quantidade de filhotes por gestação é uma média de quatro, peso ao nascer um quilo e meio, normalmente é uma ninhada por ano, mas podem ocorrer duas ninhadas no ano, dependendo da época que ela parir, a lactação de quatro meses e a longevidade, como eu já disse, aproximadamente 12 anos sobre cuidados humanos e o peso que varia até 100 quilos. As causas do desequilíbrio ambiental e o aumento da população de capivaras, principalmente nas áreas fechadas, é por conta do crescimento humano, expansão agrícola. Na década de 40, a capivara era considerada um animal ameaçado à extinção, não ameaçado, vulnerável à extinção no estado de São Paulo. Porém, com a questão do pró-álcool, a plantação de cana-de-açúcar ao longo das fazendas que acabavam desmatando áreas de preservação permanente e a pecuária, acabou que as capivaras se adaptaram a essa situação. Inclusive, se adaptaram a comer a cana-de-açúcar. E como eles tinham mais alimentos e menos corredores de fauna, diminuiu o quê? Diminuiu a quantidade de predadores. E, no caso, o predador da capivara seria as onças, seriam as onças sussuaranas aqui no nosso estado. E, por diminuição dos predadores naturais e o aumento da oferta alimentar, inclusive, dentro de condomínios, praças, clubes, a plantação de gramas que são molhadas diariamente e mantidas a paradas, que são bem palatáveis e com bastante proteína, as capivaras se adaptaram. Então, elas, como bons roedores, com bastante alimento, elas acabaram, e com poucos predadores, elas acabaram proliferando muitos grupos de capivaras. cercamentos dos condomínios contendo as capivaras dentro, o crescimento populacional e a proteção e segurança no condomínio, elas são 24 horas, elas estão com segurança 24 horas dentro do condomínio, elas aumentaram também, assim, a suscetibilidade de parasitismo para as pessoas que moram ou trabalham dentro dessas áreas. principalmente porque as residências dos condomínios, elas não têm portões, não têm muros, então as capivaras acabam entrando dentro das casas, nadando nas piscinas das pessoas, dos condôminos e com isso aumentou a suscetibilidade ao parasitismo em humanos, né? E esse aumento também de contato dos carrapatos com os cães domésticos, os cães dessas pessoas que passeiam nos parques, nos clubes, nos condomínios onde tem as capivaras, os cachorros também acabam trazendo, sendo um vetor do carrapato para dentro da casa, né? E também tem muitas hípicas dentro dessas áreas onde também os cavalos acabam também sendo vetores. Os cavalos não são suscetíveis à febre maculosa, então eles são zero por cento suscetíveis. Os cavalos, eles vão, eles até pegam um carrapato, que estiver parasitando um cavalo positivo para a febre maculosa, o cavalo não vai ficar doente e também não é um amplificador da febre maculosa, tá? Mas ele é um sentinela, um animal bom para fazer uma sorologia para saber se aquela área tem carrapatos infectados. se quando você faz a sorologia tiver um título positivo e ele nunca saiu daquela área pode se considerar aquela área uma área de risco de transmissão dependendo do título, né? Com relação aos cães eles também são sentinelas. Apenas 10% dos cachorros são suscetíveis à febre maculosa. Então isso quer dizer que diferentemente da heliquiose, da babesiose, a heliquetciose, a febre maculosa para os cães ela não é tão importante como como método de poxa, mas meu cachorro como método de diferenciação ou método de falar nossa, o meu cachorro não pode viver aqui porque ele vai morrer de febre maculosa eles são apenas 10% suscetíveis. O grande problema para os cães são as outras doenças como heliquiose por exemplo mas ele é um sentinela então se cães que errantes e que convivem com as capivaras e que nunca saíram daquela área também são animais que nós temos a sugestão de fazer a titulação a sorologia. Bom e com isso aumentou o risco de doenças de ectoparasitismo nessas áreas e de febre maculosa a febre maculosa brasileira não vou explicar muito porque isso o doutor Angerano vai explicar muito melhor que eu mas das enfermidades transmitidas entre capivaras e o homem destaca-se a febre maculosa brasileira que é causada pela bactéria riquetse riquetse veiculada pelo carrapato estrela amblioma scultum antigamente é classificado como amblioma cagenense aqui na nossa região hoje em dia sabe-se que são espécies diferentes morfologicamente diferentes essa espécie de carrapato ela tem baixa especificidade então ela não escolhe muito o hospedeiro que ela vai subir ela pode subir inúmeras espécies silvestres ou domésticas inclusive o homem que é um hospedeiro ocidental é um mecanismo que de efeito amplificador algumas espécies possuem como a capivara no caso as antas as lebres os saruês como funciona o que é o mecanismo amplificador um animal amplificador é aquele animal que pega a bactéria ele é parasitado por um carrapato infectado ele fica doente ele pega a doença porém ele vai ficar durante alguns dias amplificando a bactéria para uma parte dos carrapatos que ele carrega então isso é um amplificador e um bom amplificador para ser um bom amplificador o animal tem que ser prolífero tem que não morrer da doença e ele aqueles animais com que tem um alto peso um peso maior como no caso das capivaras são animais muito suscetíveis para ter muitos carrapatos e ter um efeito amplificador maior bom então aqui é uma imagem cedida pelo doutor Adriano Pinter da Secretaria Estadual de Saúde eu vou explicar um pouquinho como funciona o ciclo da febre maculosa brasileira aqui tem uma fêmea de carrapato engurgitada ou seja teleógena uma fêmea de carrapato gestante vamos dizer assim e ela é positiva tá de ambliomes cultum positiva e ela vai fazer a ovoposição de 100% dos seus ovinhos positivos para a febre maculosa e esses ovinhos vão eclodir larvas 100% positivas vamos dizer que quando passar ali uma capivara passa nesse local onde está aquela larva na espreita esperando um hospedeiro passar e passa uma capivara soronegativa que nunca teve contato com a bactéria essa capivara ela vai ter contato pela primeira vez com o carrapato infectado e ela vai se tornar positiva porém ela vai ficar tendo um efeito amplificador durante aproximadamente 11 dias durante esse período vamos dizer que uma fêmea de carrapato uma fêmea teleógena negativa fez a ovoposição todos os seus ovinhos negativos 100% nasceram suas larvas eclodiram 100% negativas estão ali na espreita e encontram essa capivara neste período de amplificação que nós chamamos de bacterimia ou riquetcemia essa capivara que está passando por esse período de amplificação 25% desses carrapatos tem chance de ficarem positivos e 75% negativos tá aproximadamente se o homem tiver contato com esses carrapatos durante esse período ele tem uma porcentagem de pegar a febre maculosa o que acontece com esses carrapatos que nascem com a bactéria maioria deles vem a óbito antes de eles atingirem a fase adulta porque eles morrem da própria por possuírem a bactéria eles por terem a bactéria riquetse riquetse eles acabam não vindo não evoluindo a fase adulta tá isso é muito importante pra vocês entenderem porque que o manejo reprodutivo é eficiente nas capivalas bom agora vamos pra uma outra tela é a fêmea engurgitada positiva vai fazer a ovoposição 100% dos seus ovos e larvas positivos e passa aqui quando a larva tiver na espreita esperando um hospedeiro passar passa uma capivara que já passou pelo período de bacteremia ou seja ela já ela é uma capivara IgG positiva imune essa capivara que passou aqui pelo período de nesse momento que ela é imune o que que vai acontecer com esses carrapatos nada ela já é imune ela já tem título positivo ela não vai amplificar bactéria né então se aquela fêmea negativa fez a ovoposição de todos os seus ovos negativos as suas larvinhas todas negativas eclodiram e tem contato com esta fêmea neste momento o que vai acontecer nada cem por cento desses carrapatos vão ficar negativos tá e aí tem aquela situação que nós falamos o carrapato que nasce com a bactéria a grande maioria deles vem a óbito antes uma parte deles vem a óbito antes deles completarem a fase adulta então se a gente pensar que o ciclo do carrapato do embrioma esculptom é de um ano isso é uma informação importante quando a gente pensa no controle reprodutivo né bom aqui só pra deixar claro é importantíssimo a prevenção e o controle da febre maculosa o tratamento com antibiótico terapia adequada em 48 horas é após o início dos sintomas evitar acesso em áreas infectadas por carrapato fazer a catação no corpo de larvas ninfas e adultos de carrapatos estrela não deixar a fixação por mais de 3 horas então a cada 3 horas fazer a catação é a vistoria no corpo é tratamentos estratégicos em animais domésticos controle químico das áreas verdes instalação de placas de orientação em áreas de risco como tem aqui é de suma importância aplicação de carrapaticida no material de roçada não adianta você cortar fazer a roçada cortar aquela grama e levar essa grama pra outro lugar com os carrapatos tá fazendo uma translocação de carrapatos às vezes infestados pela bactéria uso de repelentes a cada 30 minutos roupas claras meias por cima das calças compridas uso de fitas adesivas eu uso inclusive as fitas adesivas ao contrário pra que o carrapato quando sobe na minha bota já gruda na fita adesiva tá aqui eu vou explicar como funciona hoje a resolução que está em vigor ela vai sair uma nova resolução uma revisão dessa resolução que está pra sair a qualquer momento mas a que está em vigor ainda é a resolução entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 01-16 você tem na sua área um carrapato amblioma sculptum fez a a pesquisa carológica no local identificou a presença do amblioma sculptum tem a presença de capivaras faz-se o levantamento populacional dessas capivaras e aí vai se determinar a quantidade de capivaras que você vai solicitar autorização para o DFAO Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo para ter uma amostragem para um ensaio de soroprevalência daqueles indivíduos de capivaras somente os adultos o ideal que sejam adultos porque os adultos já passaram por mais tempo naquela área e tem mais chance de ter tido contato com um carrapato infectado e aí se utiliza essa equaçãozinha N mais 83 dividido por N vezes 83 que o N é o número de animais que você contou no seu levantamento populacional o manejo de ensaio de soroprevalência ele é feito para identificar a presença da riquete e riquete ou seja de títulos positivos da riquete e riquete das capivaras que você determinou o número de amostragem através dessa equação epidemiológica e aí a presença de pelo menos 10% no mínimo 10% com títulos baixos de 1 para 64 é considerado uma área de risco se os títulos forem ou se tiver uma capivara com título maior ou igual a 1024 são considerados uma área de risco então se é uma área de risco para febre maculosa a secretaria estadual de saúde vai recomendar qual é um manejo adequado para aquela área então pode ser um manejo reprodutivo de capivaras imunes ou seja das soropositivas eutanásia parcial das suscetíveis que são as soronegativas ou manejo de eutanásia total quando é uma área de transmissão ou quando tem títulos muito altos quando não chega a ter nem 10% de títulos baixos de 1 para 64 ou não tem um animal pelo menos com título maior ou igual a 1024 se considera essa área uma área de alerta e aí pode-se pedir para a secretaria do meio ambiente o manejo reprodutivo de todos os animais dependendo da área se ela é totalmente fechada e dependendo da situação da região bom então nós iniciamos com a conferência da situação dos grupos de capivaras a área de circulação das capivaras e ver se tem pessoas e quais são os riscos do parasitismo né então define-se os pontos para a montagem das armadilhas para a realização das pesquisas acarológicas definidos os pontos se realiza-se a pesquisa acarológica nada mais é do que um pano branco retangular ou quadrado com uma fita adesiva daquelas dupla face na lateral e a gente coloca o gelo seco no meio e esse gelo seco libera CO2 que atraem os carrapatos tá é importante todo o manejo estar utilizando os EPIs porque isso daqui pode acontecer se você está utilizando os EPIs o risco de você estar levando esses carrapatos para casa ou mesmo estar pegando os carrapatos numa roupa escura por exemplo eu nunca veria eu nunca conseguiria ver essa quantidade de carrapatos né então é importante o uso dos EPIs segundo mesmo utilizando os EPIs deve-se antes de quando chega em casa a hora que vai entrar no carro por exemplo antes disso coloca todos os EPIs dentro de um saco fecha o saco lacra leva esse saco para o freezer e depois no outro dia tira para lavar porque assim a gente tem certeza que não levou carrapatos por exemplo para a máquina de lavar porque na máquina de lavar pode inclusive ficar ele permanecer vivo ali dentro e ele acabar indo para uma outra roupa de alguém da sua família e ela pegar um carrapato infectado dessa maneira então é muito importante que tenha todos esses cuidados com os EPIs tá bom os laudos oficiais são feitos emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde com a identificação dos carrapatos se tem o amblioma esculptum e se tem o amblioma esculptum é importante entender o que é essa espécie é uma espécie trioxena então ela tem ela também tem três estágios dos carrapatos larva ninfa e adulto ela tem uma geração anual então ela vive um ano e qualquer fase qualquer estágio ninfa larva adulto elas podem estar passando a febre maculosa o amblioma esculptum não é capaz de manter a infecção por requete requete de forma eficiente por gerações consecutivas como eu mostrei para vocês que aqueles carrapatos que nascem com a bactéria muitos deles não chegam a uma fase adulta então se nós pensarmos assim há um manejo reprodutivo é eficiente numa área onde você não vai ter mais indivíduos suscetíveis nascendo nessa área então provavelmente você consegue controlar a febre maculosa nos carrapatos dentro de dois a três anos depois do manejo reprodutivo e não tendo mais indivíduos suscetíveis nessa área levantamento populacional de capivaras bom o diagnóstico populacional das capivaras nós utilizamos o do IBAMA 2006 e do DEFAL 2019 identificamos os locais de ocorrência se estima o número de animais caracteriza biologicamente esses grupos de suma relevância para o manejo populacional dessa espécie os recursos que utilizamos importantes são o GPS os binóculos fitas métricas para medir pegadas os drones que nós utilizamos agora as câmeras TREP o tamanho dos animais nós identificamos como adultos acima de 30 quilos jovens de 10 a 30 quilos e filhotes até 10 quilos e no delineamento amostral em áreas de difícil visualização para refinar essas medidas de estimativa populacional se recomenda o uso dos drones armadilhas fotográficas contagens duplas porque e aumentar o número de contagens normalmente a gente faz 10 campanhas em horário crepuscular noturno ou no início da manhã e faz essas campanhas visualizando com dois observadores porque com dois observadores porque se você está num local e até você ir para outro local às vezes as capivárias também migraram para esse local e você acaba fazendo uma contagem dupla então é importante contando o mesmo animal duas vezes então é importante que você tenha mais de uma uma pessoa na equipe de contagem tá a contagem em áreas abertas né dois observadores simultaneamente complementar complementar com armadilhas fotográficas no mínimo de vinte contagens em áreas abertas e sempre com a diferença de dois dias três dias no máximo de intervalo pra por quê? pra você ter menos variação dos eventos amostrais como nascimentos e também óbitos que possam ocorrer ou evasões e evasões centradas e saídas de animais em áreas que tenha essa situação que sejam áreas abertas o mapeamento também pode ser feito através dos multículos de fezes georreferenciando esses multículos então fezes frescas faz pouco tempo que as capivares vieram aqui eu não consigo visualizar essas capivares talvez elas estejam andando aqui nessa região no período noturno madrugada então você já vai saber pelos multículos de fezes onde instalar suas armadilhas fotográficas tá quando tem fezes secas antigas as capivares não vêm aqui faz tempo o tamanho a quantidade de multículos de fezes e o tamanho das fezes também vai identificar se tem filhotes se tem adultos as pegadas mesma coisa pegadas os tamanhos as localizações a quantidade de pegadas você consegue saber se é um grupo se é um é um indivíduo solitário tá fiscalização dos locais de passagem circulação de capivares essa área é totalmente fechada não é tem como passar por baixo aqui tem um buraco né áreas totalmente fechadas elas tem que ser totalmente fechadas em todos os buracos que tiverem risco de entrar um filhote de capivara tá é você faz a doutora doutora Fernanda temos mais dez minutos ótimo obrigada é ficha de monitoramento populacional você você coloca a data o horário de início horário de fim e final de contagem quantos animais você identificou qual era a atividade desses animais no grupo quantos observadores qual foi o método de observação requerimento ao defal para manejo de capivaras em situ em áreas privadas aí você solicita autorização de manejo em situ para sorologia das capivaras que habitam nessa área e o defal deferindo tem que ter a anotação da responsabilidade técnica para todos os membros da equipe emitidas pelo conselho regional de medicina veterinária e os outros conselhos de biologia para quem não faz a anestesia anestesia coleta de sangue e cirurgias que só o médico veterinário pode fazer mas os outros membros da equipe zootecnistas biólogos podem trabalhar agrônomos podem trabalhar também no manejo de forma direta com a RT averbada também pelo conselho deles instalação de bretes em locais pré-determinados então os bretes são instalados para a captura das capivaras com cevas então nós podemos utilizar vários tipos de cevas desde cana-de-açúcar folhas de bananeira vocês podem utilizar milho fubaleiro tem vários tipos de cevas que nós podemos utilizar a cevagem é feita fora depois vai puxando para dentro do brete e aí nós temos as capturas das capivaras as capivaras elas entram dentro do brete quando elas estão ali dentro nós soltamos a corda e realizamos a captura tem duas portas tem duas portas guilhotinas você fecha normalmente a porta interna ainda tenta pegar no corredor se não der você não entrar mais em uma capivara você fecha ali o que a gente tem visto muito é que eles também criam dominância dentro do brete e entram sempre os mesmos animais inclusive o macho alfa fica na porta não deixando os outros entrarem isso é muito comum tá então o macho alfa fica aqui na porta de olho para nenhum outro do grupo entrar ali e aí você tem que montar outro brete montar outro tipo de ceva para tentar pegar outra parte do grupo depois os animais são colocados nesse corredor de segurança onde com o uso de zarabatanas fazemos o uso com o dardo anestésico a contenção química também podemos fazer a contenção química com o uso da captura por exemplo de filhotes com o uso de de pulsarres né e aí faz a captura do filhote e aplica o anestésico pelo pulsar tá é a contenção química para sorologia e manejo reprodutivo cloridato de ketamina de 5 a 10 miligramas quilo midazolam 0,2 a 0,5 miligramas quilo por peso vivo né e xilazina 0,5 a 1 miligramas quilo por peso vivo a aplicação de marcação externa com brincos e descoloração de pelos não foi eficiente tá eles acabam eles sentem muita dor no pavilhão auricular eles acabam arrancando os brincos e depois alguns deles brigam e também ficam com orelha rasgada e você não vai conseguir definir quais animais passaram ou não pelo procedimento já a a descoloração dos pelos também é uma situação que muitos deles vem com pelo descolorido também então você não consegue saber então nós começamos a fazer além do uso do microchip uma marcação em forma de coração no flanco raspando que dura quatro meses que dura o tempo do manejo reprodutivo ou manejo sorológico aplicação do microchip a leitura a colheita de sangue para sorologia que eu levo para o para o para o para o para o VPS né na USP faço a sorologia e normalmente um indivíduo negativo a lâmina é nesse padrão um indivíduo positivo a lâmina nesse padrão eu não vou me atentar muito a isso porque eu tenho pouco tempo para falar mas aí o requerimento ao default para o manejo de capivaras em situ em áreas privadas você pode dependendo da recomendação vai ser o manejo de remoção total pelo método de eutanásia em áreas de transmissão que o perímetro é totalmente fechado ou o manejo reprodutivo de capivaras ou o manejo reprodutivo de capivaras soropositivas e eutanásia de soronegativas ou o manejo reprodutivo de todas as capivaras é precisa ter Fernanda cinco minutos perfeito obrigada é precisa ter é um cadastro um certificado da CETESB tá é para é encaminhar carcaças né que que é o cadre né para poder encaminhar as carcaças para incineração ou carcaças que possam morrer é eventualmente desses animais que possam ter morrido ou carcaças é de manejo de eutanásia tá é as instalações usadas para o manejo reprodutivo podem ser variadas é você monta sua estrutura dentro dessas áreas é importante que tenha uma pia que tenha as estruturas básicas é que tenha um piso frio luminosa é luminosa luz suficiente né para que você possa estar efetuando os procedimentos e as baias utilizadas no período pré e pós cirúrgico é para áreas onde tem manejo de reprodutivo para soropositivas e eutanásia parcial para suscetíveis então você precisa deixar esses animais separados até sair o resultado da sorologia então para isso é devem estar a permanecer em indivíduos sozinhos em cada baia e tem que ter toda a questão de bem-estar ou seja elas precisam entrar na água precisam manter a sua temperatura corpórea é muito importante evitar a hipertermia esses animais tem muito risco de hipertermia o maior risco de você perder capivaras é por hipertermia tá você faz a lavagem a tricotomia a ultrassonografia para detecção de prenhês e aí tem um trabalho para vocês se vocês quiserem dar uma olhada sobre o manejo reprodutivo esterilização em áreas de risco de febre maculosa que nós publicamos em 2020 aqui os animais ficam com acesso monitorados tá pesamos todos os animais e aí se faz o procedimento cirúrgico nos machos tá essa identificação dos machos os machos dominantes são aqueles que tem a glândula andrógeno dependente bem avantajada e eles têm essa essa secreção que forma como se fossem cerdas na região perianal tá aqui a vasectomia como nós temos pessoas leigas também assistindo esse essa palestra então eu eu não deixei muito visível os procedimentos cirúrgicos por conta dessa situação tá então aqui é o ducto deferente tá se faz a remoção de um fragmento de pelo menos um centímetro dos ductos deferentes e a ligadura dos cornos uterinos que é uma técnica que nós publicamos agora técnica que leva o meu nome Passos Nunes tá que tá aqui na Animal Reproduction tá é uma técnica que é muito eficaz e além de ser eficiente você tem você consegue ver os cornos então se tiver é alguma fêmea gestante você consegue fazer uma esterotomia não deixar nascer os filhotes nessa área e é muito importante porque os filhotes são os indivíduos suscetíveis que vão pegar pela primeira vez a bactéria e vão amplificar pra pelo menos 25% dos carrapatos que eles carregam durante aproximadamente 11 dias a fêmea dominante ela também é diferenciada ela tem um fenótipo diferente elas tem também essa secreção perianal e também tem essa glândula andrógeno dependente essa glândula nasal mas bem mais sutil que o macho tá as fêmeas que é a estrutura de fêmeas né ou seja são 3,5 cm só de corte de incisão via linha média tá e os machos são dois cortes que os testículos ficam na região subcutâneo em média em torno de 1,5 cm 2 cm tá a devolução das capivaras esterilizadas no brete a esterotomia esterectomia né que é importante ser feita como eu falei pra vocês antes a manutenção das capivaras no brete até a soltura e aí se faz a soltura das capivaras depois que passaram pelo procedimento cirúrgico isso pra mim foi uma grande conquista porque nós conseguimos as primeiras autorizações de manejo reprodutivo em 2017 com autorização do DEFAL isso foi uma grande grande conquista porque deixamos de fazer eutanásia de muitos animais hoje já mais de 700 animais que passaram por manejo reprodutivo e deixaram de ser eutanasiados e áreas de risco de transmissão passaram a não ter mais risco a população local com o manejo reprodutivo tá a soltura de machos dominantes pós cirurgia também pode ser separar o macho dominante dos demais e levar no local da captura o isolamento do macho aconteceu em 2 a 10% dos animais aí das áreas que eu peguei mas ele se isola por pouquíssimo tempo depois o manejo reprodutivo depois a vasectomia mas ele mantém aquele padrão de territorialista demarcando o território com a glândula nasal e depois com a glândula perianal ou seja mantendo a sua dominância no local e o monitoramento sorológico anual desculpa não passou eu ia mostrar eu colhendo sangue mas é importante falar que o código penal brasileiro ele fala que causar epidemia mediante propagação dos germes patogênicos pode causar uma reclusão de 10 a 15 anos para quem assinar esse pedido então no estado de São Paulo a translocação é proibida por quê? porque pode resultar morte uma translocação de capivares então por isso que o manejo reprodutivo e o manejo de eutanásia total ou de parcial é aprovado no estado de São Paulo e é proibida a translocação o container frigorífico para armazenar as carcaças que são ensacadas em sacos brancos e depois elas vão para a incineração onde nós recebemos as cartas de incineração e é importante falar que a remoção total pelo método de eutanásia ela é eficiente em áreas totalmente fechadas visto esse trabalho que nós publicamos em 2019 que mostra que quando houve o pico da quantidade de capivaras e de carrapato ambiomescúptum numa área houve também a infecção a transmissão da febre maculosa em uma criança tá quando houve a remoção das capivaras dessa área também houve a diminuição do ambiomescúptum até eliminar o risco depois de 17 meses então a eliminação de risco de febre maculosa de uma área onde se faz o manejo de eutanásia total da área não tendo entrada e saída de capivaras ele também é eficiente educação ambiental é importante o médico veterinário e a equipe que trabalha nessa área deve fazer palestras deve fazer campanhas de educação ambiental a saúde pública é de importância para que você possa manter a população que você é responsável corresponsável nessas áreas né e agradecimento a toda equipe porque ninguém faz nada sozinho todos os meus minha equipe que trabalha comigo que faz acontecer eu agradeço e agradecimento a todos os empreendimentos que eu trabalho ao conselho regional a Zenune Espaço Selvagem a Secretaria Estadual de Saúde ao Departamento de Fauna Reprocon e a USP tanto o VRA quanto o VPS e muito obrigada as capivaras também obrigada e aqui fica um vídeo de uma capivara com a marca do coração que tem criado uma empatia muito grande na população que tem visto essas capivaras com essa marquinha e isso é muito bom porque essa capivara não está numa área de risco de transmissão ela não faz parte do ciclo da febre maculosa ela está esterilizada e faz um e o coração serve aí para a marcação nossa e para criar uma empatia ao público em geral muito obrigada muito obrigado doutora Fernanda realmente é muito difícil a gente conseguir com o volume de informações que tem que ser passado a gente se ater ao tempo e a palestrante conseguiu fazer a mágica de com pouquinhos minutos a mais cumprir aí a programação do que ela se propôs muitas informações interessantes Cris nós temos aí algumas perguntas sim nós temos duas perguntas parabéns Fernanda realmente compilou os dados e passou de uma forma super didática rápida e dinâmica muito obrigada muito obrigada Fernanda temos duas perguntas primeira além da lebre o coelho doméstico também poderia ser um amplificador pode ser um amplificador sim mas não é comum ele coelho doméstico ter muitos carrapatos então as pessoas não precisam ficar preocupados com isso mas realmente ele amplifica inclusive três semanas as lebres amplificam então ele pode ser um amplificador mas a quantidade de carrapatos que eles carregam eles não tem importância à saúde pública perfeito e uma segunda pergunta a primeira foi primeira foi da Renata a segunda também é da Renata se existe risco de infecção no pós-cirúrgico dessas esterilizações eu vou complementar da minha parte aqui uma pergunta em relação a se é feito uma antibiótico terapia de cobertura não reparei se houve comentário disso e também da liberação após a cirurgia eu vi ali fica no brete isso é de um dia para o outro é só para recuperar a anestesia ou fica realmente alguns dias a mais para controle de uma infecção de pós-cirúrgico ótima pergunta bom não tenho nenhuma capivara até hoje que eu tive que capturar que estava com uma infecção apresentando por exemplo algo que eu precisei capturar que ela estava doente não tive elas são muito rústicas e muito resistentes eu aplico antibiótico terapia de longação tá aplico anti anti-inflamatório e eu solto após elas estarem em estação está em estação já solto porque o risco de mantê-las presas é muito maior para elas o risco delas morrerem de estresse mantidas em local fechado elas se matam entre elas elas brigam muito então tem que evitar isso daí fez a cirurgia já solta e inclusive eu até mostrei em um mês tinha uma foto um mês depois a gente simplesmente não tem nem cicatriz então aquela captura após um mês é um controle obrigatório ou foi só realmente para fazer uma foi recaptura porque antes a gente usava brinco e ela entrou anestesiamos passei a leitora e eu quis ver como estava e aí eu faço ultrassom já fiz ultrassom também os animais realmente ficam muito muito bem não tenho não tenho problemas o Fernando aproveitando o gancho do ultrassom e pós-cirúrgico e eventual infecção aí cabe também uma curiosidade a espécie por conta da técnica da ligadura de cornos nas fêmeas a espécie é propensa a piometrite existe relato não nunca recebi eu só peguei uma fêmea com hemometra e essa fêmea nunca tinha passado pelo procedimento eu inclusive fiz esterectomia dela eu nunca peguei uma fêmea que morreu porque as fêmeas que morrem nessas áreas onde eu trabalho eu faço a necropsia a grande maioria só aquelas que por exemplo já estão em estado de putrefação que a gente não tem o que fazer eu nunca peguei uma fêmea com com piometra então não tive nenhum problema e dentro das recomendações até porque não necessariamente precisa fazer o trabalho junto às capivaras para principalmente veterinários ou tecnistas biólogos pessoal de serviço de campo com outras espécies está exposto está sujeito então andou num pasto eventualmente tem boi tem equino enfim tem bovino equino você quer fazer uma um controle de uma eventual contaminação de carrapato que possa ter lá capivaras também você falou do freezer o cara no meio do sertão não tem freezer ele pode resolver aquelas roupas o que? dentro do saco plástico com com hipoclorito de sódio eu prefiro que coloque na água quente água quente água quente é que eu não uso mais água quente porque eu manchei muita roupa e hipoclorito de sódio também seria o caso mas enfim sendo branca ainda é fácil mas essa questão de colocar no freezer foi inclusive estava no manual que o doutor Adriano Pinter colocou então eu comecei a utilizar por conta do manual e pra mim facilitou minha vida mas eu tenho um freezer separado lá na clínica é difícil uma pessoa colocar a roupa no seu freezer acho estranho mas o ideal é que seja colocado no freezer mas se quiser colocar na água quente também pode agora o importante é a manutenção dos locais com a grama parada pra que tenha maior incidência de sol porque quanto maior incidência de sol menos risco de carrapato evitar andar em áreas fechadas de mata com trilha onde tem capivaras porque ali você vai pegar carrapato mesmo e se pegar carrapato aí o doutor Angerami vai explicar muito bem Fernanda muito obrigado Cris falando uma última uma última vamos acelerar senão a gente vai comer muito tempo aqui eu vi que tinha uma perguntinha eu ia falar que nós íamos responder no chat mas pode adiantar do Rodrigo Bertini com a extinção com a extinção da SUSEM qual o órgão que será responsável pelas atividades que você mencionou Fernanda olha olha eu acredito eu acredito que seja o Paster que agora a SUSEM está de São Paulo eu sei que virou o Paster ainda eles mesmo ainda não sabem direito como é que vai ficar essa situação mas o importante é que a resolução foi feita pela Secretaria Estadual de Saúde vocês viram que eu nem falei SUSEM mais falei Secretaria Estadual de Saúde então a Secretaria Estadual de Saúde vai determinar quem vai passar essa qual equipe é responsável pela emissão dessas autorizações perfeito então em nome do Conselho Fernanda agradeço eu que agradeço valiosa palestras inúmeras informações e eu vou repetir umas pouquinhas poucas instruções que eu fiz no início da palestra no início do evento de hoje para em seguida liberar a entrada aqui do nosso doutor Rodrigo Angerani então gente para quem entrou depois e não me ouviu falar da abertura isso aqui é um ciclo de palestras de de um são eventos que compõem um ciclo essa aqui é a segunda de um ciclo de palestras a gente está prevendo quatro em que essas palestras vão ser sempre dadas por um veterinário e por um médico tá então inclusive não fiz na primeira parte menção do CREMESP o CREMESP é a organização do Conselho Regional iniciativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo mas com apoio do CREMESP né que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e na divulgação e na no apoio aqui para a realização do evento os os certificados vão ser fornecidos depois por e-mail quem puder quem ainda não não se identificou no chat a gente gostaria que fizesse porque a gente não tem maiores informações do que o nome e-mail dos dos espectadores então eventualmente instituição e cidade de onde a pessoa está participando a gente sabe que isso aqui está indo para o Brasil inteiro eventualmente quem não não conseguiu ver a primeira parte pode acessar lá no canal do Conselho do YouTube esta palestra a primeira desse ciclo que foi de raiva e está aberta ao público no geral e posteriormente essa aqui vai entrar lá também como inclusive diversos eventos outros que o Conselho realizou independente da comissão de animais selvagens as várias outras comissões algumas informações institucionais estão lá disponíveis agora passando para o doutor Rodrigo Angerani vou aqui rapidinho ler o currículo um breve currículo aqui o currículo resumido dele ele é médico graduado pela Unicamp em 1998 fez residência em infectologia pela Unicamp mesmo em 2001 doutorado em clínica médica pela Unicamp em 2011 com certificado de atuação em medicina tropical docente do programa de pós-graduação em saúde coletiva da faculdade de ciências médicas da Unicamp é coordenador do núcleo de vigilância epidemiológica do hospital de clínicas da Unicamp infectologista do departamento de vigilância em saúde da Devisa Campinas é a Devisa Campinas consultor do Ministério da Saúde para riquezeosis moderador do ProMed na versão português membro do comitê de arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia membro do grupo de guidelines para monkeypox da Organização Mundial de Saúde e coordenador do departamento de infectologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas doutor Rodrigo é um prazer recebê-lo é agradecer por além do prazer que está nos dando como eu já disse agradecer pela pelo aceite do convite pela palestra vai proferir fazendo esse link dentro do enfoque de saúde única do médico e do veterinário e das atividades afins seja bem-vindo é sua palavra nós estamos começando às 20 e eu vou lhe avisar faltando 10 e faltando 5 minutos pro encerramento dos previstos 40 minutos de palestra fica à vontade a casa é sua por favor tá ótimo boa noite a todos e todas eu queria agradecer imensamente pelo convite pra mim é um privilégio poder estar na casa de vocês minhas relações com os médicos veterinários elas vão desde a questão familiar eu tenho 7 veterinários na minha família e trabalho diariamente com médicos veterinários no programa de pós é majoritariamente composto por colegas veterinários então eu me sinto muito honrado de tê-los aí como colegas no meu dia a dia eu só queria por gentileza que só me confirmasse que eu estou em modalidade tela cheia por gentileza está sim positivo está ótimo bom o tema o tema inicial doenças transmitidas por carrapatos de importância médica a gente chegou a conversar eu e a Fernanda abordagem que seria e vai ser predominantemente fetomaculosa mas eu resolvi trazer dois temas aí que eu acho importantes e aí eu tomei a iniciativa de mudar um pouco o meu tema e trazer alguns aspectos de algumas doenças e especificamente no Brasil esses são meus conflitos de interesse meus conflitos de interesse passam pelas boas práticas da ciência e pelo bem da população de forma que a gente possa garantir uma população cada vez mais saudável enfim então esses são meus conflitos de interesse eu preciso iniciar contextualizando que dentre as doenças transmitidas por carrapatos somente as cicatricioses são aquelas que estão na lista de doenças transmitidas por carrapatos do Ministério da Saúde então nós tínhamos inicialmente apenas a febre macuosa brasileira e mais recentemente a incorporação de outras cicatricioses que eu acho que foi um avanço mas como a gente vai discutir ao longo do nosso encontro a gente precisa aprimorar para além das cicatricioses dentre as cicatricioses nós temos ali dois grandes grupos o grupo tifo e o grupo das febres maculosas especificamente do grupo das febres maculosas nós temos diversas espécies sabidamente patogênicas com distribuição mundial muitas vezes relacionada a vetores específicos a ciclos de transmissão específicas e hoje eu vou trazer aquelas que tem interesse em âmbito nacional que é a riquete e a parquery e a riquete e a riquete fazendo uma menção aqui ao Rocha Lima que foi um notório brasileiro que participou do processo de descrição da riquete se aprovazec vou trazer os aspectos clínicos obviamente que eu enquanto médico infectologista vou trazer as questões relativas à saúde humana mas lembrando que riquete e os cioses também causam doença potencialmente severa em espécies animais farmaculosa vem sendo considerada por muitos na imprensa e até no meio acadêmico como uma doença emergente mas quando a gente se remete à história a gente vai ver que a febre maculosa na realidade é uma doença reemergente esse daqui é a primeira grande série de casos no estado de São Paulo quando a doença ainda era chamada de tifo exantemático de São Paulo o autor à época era o Toledo Pisa que teve uma grande experiência com esses casos na década de 30 e o que a gente vê à época eram casos febris agudos com pródromos pouco específicos e aí aqueles comemorativos que a gente consegue transpor para aquilo que a gente chama de febre maculosa nos tempos de hoje o exantema a evolução para manifestações cutâneas hemorrágicas o acometimento hepático neurológico e uma doença com potencial de letalidade extremamente elevada então isso nós estamos falando da década de 30 a doença permaneceu um silêncio aparente silêncio epidemiológico durante uns 40 anos e na década de 70 ela volta a reemergir então essa foi a primeira publicação de uma série de casos foi uma publicação minha foi a primeira publicação que eu tive em relação à doença uma série de casos relativamente pequena quando a gente compara com outras doenças foram 23 casos e que a gente teve oportunidade de descrever uma doença muito semelhante àquilo que o PISA descreveu na década de 30 uma doença febril aguda com manifestações hemorrágicas com presença de perícia com alterações neurológicas ou seja muito provavelmente aquilo que era tífex antemático de São Paulo causado por uma riquete transmitida por carrapatos era de fato aquilo que nós chamamos hoje de febre maculosa brasileira é uma doença predominantemente ou quase que totalmente transmitida por vetores digo isso porque risco de transmissão por acidente pérfuro cortante é uma realidade houve um caso recentemente descrito o vetor no caso da riquete a riquete agente etiológico da farmaculosa brasileira é um carrapato do gênero amblioma é muito importante ter como elemento norteador na prática clínica e nas investigações epidemiológicas aquilo que a gente chama de período de incubação que para essa infecção associado a esse vetor tem um período de 2 a 14 dias é uma bactéria grã negativa intracelular obrigatório com predomínio ou com afinidade por células endoteliais e isso traz ali boa parte daquilo que a gente vê na prática clínica isso daqui é modelo experimental em vermelho as riquetes em verde um arcabouço de células endoteliais e você vê que após inoculação você vai ter ali um desarranjo daquilo que seria o arcabouço endotelial tanto com destruição quanto com formação de espaços intercelulares então num primeiro momento que a gente tem em relação a essa doença é a alteração de permeabilidade vascular que vai levar a transfudação de plasma com edema congestão pulmonar queda de proteína plasmática e num segundo momento uma lesão endotelial difusa até pelo efeito citopático podendo predispor tanto eventos hemorrágicos quanto isquênicos e do ponto de vista clínico essas são as expressões clínicas radiológicas daquilo que a gente vê então congestão pulmonar edema pulmonar edema de partes moles perdão edema de subcutâneo eventos vasculares predispondo a isquemia eventos vasculares predispondo a hemorragias e lesão testicular congestão pulmonar entremeado aqui por áreas de hemorragia pulmonar focos de hemorragia do sistema nervoso central ou seja tudo isso que a gente vê e que compreende e explica em grande parte a letalidade relacionada à farmaculosa se dá até por esse tropismo endotélio quando nos achados histopatológicos e técnicas de imunistoquímica você consegue identificar então a presença de antígenos em diversos tecidos tecidos de sistema nervoso central tecidos miocárdicos tecidos na pele enfim na área de inoculação no tecido hepático mostrando então esse caráter multissistêmico da doença do ponto de vista clínico como nós mencionamos após o período de intubação de 1 a 14 dias depois do último parasitismo a gente vai ter ali pacientes que vão evoluir em caso de parasitismo por um carrapato infectado pela riquetis a riquetis um período de 3 dias com pródromos muito inespecíficos comuns a várias outras doenças que se incluem doenças arbovirais doenças enterovirais enfim de elevada incidência muito frequente na população e tendo aí como carro-chefe notadamente febre a cefaleia e a mialgia podendo trazer aí manifestações gastrointestinais passado esse período inicial a gente por conta das alterações endoteliais a gente passa a ver então a manutenção daquele quadro inicial de febre prostração mialgia tudo intensificado notadamente a prostração a queda de estado geral e aí passa a ter ali as manifestações cutâneas que inclusive dão o nome a doença febre maculosa vem do fato da lesão elementar serem as máculas o exantema macular que vai acometer em princípio as extremidades punhos tornozelos dorso da mão dorso dos pés e vai ter uma distribuição então centrípeta acometendo posteriormente o tronco então aqui eu trago para vocês o exantema que tende a surgir ali entre o terceiro e quinto dia muitas vezes passa despercebido aqui já até com operações mais compatíveis com lesão vascular ou seja já presença de peteques aqui com lesões mais maculares e muitas vezes passa despercebido o exantema porque está em áreas cobertas cobertas pela meia cobertas pelo sapato e na medida que você tem a progressão da infecção você passa a ter acometimento então no sentido centrípeto aqui o ombro de um paciente com lesões macro-papulares algumas petequiais aqui o joelho também com uma simultaneidade de lesões macro-papular e petequial mostrando aí então a progressão da infecção nesses pacientes aquilo que nós chamamos atenção a transudação do plasma no primeiro momento levando a edemas periféricos então edema de mãos e de pés é alguma coisa que a gente vê com muita frequência e aí eu chamo atenção para o exantema palmar o exantema no dorso das mãos já numa fase um pouco mais avançada via de regra após o terceiro dia de sintomas e quando não tratado essa é uma doença que a partir do quinto para o sexto dia tende a evoluir para uma doença com manifestações mais sistêmicas e manifestações sistêmicas graves então paciente que tende a evoluir a partir do sexto dia com insuficiência respiratória com lesão hepatocellular levando aí a enterícia com agulopatia inclusive seja por conta da trombocitopenia da lesão vascular muitos pacientes com quadros de disfunção renal com necessidade de hemodiálise então do ponto de vista clínico corroborando aquilo que a gente viu e vê em relação a fisiopatogenia quando não se sangra você pode ter lesões isquêmicas como essa e que levam aí a perdas funcionais importantes no futuro ou seja necessidade de amputação ou lesões extremamente graves exuberantes que no paciente internado em ambiente hospitalar se tornam muitas vezes porta de entrada para infecções secundárias então aqui são algumas das características que mostram que ratificam a gravidade da doença essa daqui foi uma publicação e até onde eu tenho ciência no Brasil é a única dela vigente única publicação até hoje em relação a febre maculosa em pacientes pediátricos isso ainda em 2009 e o que a gente viu é uma doença também extremamente grave em crianças com manifestações multissistêmicas e uma letalidade de praticamente 30% do ponto de vista diagnóstico laboratorial a gente tem métodos indiretos e métodos diretos para a grande maioria dos pacientes o diagnóstico vem se dando sobretudo por sorologia hoje a única técnica sorológica disponível é imunofluorescência indireta e por ser a imunofluorescência indireta um dos critérios ou o critério que a gente utiliza para confirmar a doença é a questão da ascensão de anticorpos entre a amostra da fase aguda e a amostra da fase de convalescência que vai ser colhida duas semanas após a primeira ou seja o diagnóstico sorológico é um diagnóstico retrospectivo ou seja o paciente que vai ter a amostra colhida mas o resultado vai depender de uma segunda amostra a ser colhida na convalescência e isso vai ter um racional importante para aquilo que a gente vai discutir um pouco mais adiante que é não esperar diagnóstico laboratorial para se iniciar o tratamento relacionado à doença do ponto de vista dos métodos diretos a gente tem isolamento de riquezas que pode ser feito tanto a partir de fragmentos de pele colhidos a partir de biópsia ou eventualmente escarificação ou do coágulo sanguíneo coágulo sanguíneo na realidade a gente colhe o sangue total espera a retração do coágulo e utiliza esse coágulo então como o espécime a ser testado e poder inocular a cultura de células a PCR é um dos métodos também atualmente disponíveis a PCR ela é importante como um método diagnóstico até porque pode ser feita a partir do soro a grande questão é que a PCR atualmente vem sendo feita para as formas graves e por quê? porque a riquetissemia na fase inicial é muito baixa por quê? porque as células endoteliais ainda não foram lesadas então nós vamos ter nas formas graves com a lesão endotelial a liberação das ciquetes que estavam no intracelular e aí nesse contexto a PCR se mostra útil e uma última técnica que é a imunostoquímica que infelizmente a gente usa muito ainda pelo fato de que na imunostoquímica em geral nós utilizamos vísceras e pacientes que foram a óbito então nós temos um método sorológico cujo diagnóstico é retrospectivo e métodos diretos que vão demandar ali muita tecnologia que é o isolamento em cultura de células ou uma técnica que só vai servir para as formas graves então aqui alguns exemplos daquilo que a gente considera como positivo seria a soroconversão em pelo menos duas titulações ou seja era o paciente que tinha não reagente e depois vai para uma titulação que sai de 1 para 64 e vai para 1 para 128 ou seja duas titulações pacientes que eram 128 e que eventualmente sobem para 512 ou seja passou 256 e chegou a 512 o paciente que tinha 256 e foi para 1024 mas nós temos muitos pacientes que eventualmente podem até sororreagir com títulos considerados reagentes como é o caso de 64 mas não soroconvertem nessas situações o que a gente pode interpretar muitas vezes a sorologia pode ter a sua sensibilidade diminuída quando no tratamento precoce e a gente deseja tratar precocemente para evitar uma maior morbidade e o risco de óbito então nesses casos o desafio antigênico acaba sendo menor e aí o estímulo a produção de anticorpos também pode ser menor outras hipóteses é reação cruzada com outras requercias que pertençam ao grupo da febre maculosa não necessariamente patogênica e que vão sororreagir por reação cruzada mas por não ser a requercia alvo não vai elevar tantos títulos então isso é só para mostrar o desafio que nos é confirmar um caso de febre maculosa pelo diagnóstico sorológico seja porque vai demandar uma segunda amostra seja porque vai depender de soroconversão atualmente se utiliza como também um critério adicional critério clínico epidemiológico que ainda é bastante restrito por quê? porque pode ser aquele paciente que acabou evoluindo para óbito sem suspeito e não se colheu material biológico pode ser o paciente que colheu uma primeira amostra e não vai ter uma segunda amostra porque não retorna ao serviço de saúde então a soroconversão não vai poder ser vista tem situações muito específicas e a critério da vigilância municipal da vigilância local um eventual caso que não foi investigado laboratorialmente por dificuldades logísticas por não adesão ou porque evoluiu para óbito e não teve uma segunda amostra pode vir a ser considerado um caso de febre maculosa se tiver aquela clínica compatível se não houver confirmação de nenhum outro diagnóstico diferencial e se ele tiver ali como procedência como habitação como ter estado num local onde já houve confirmação prévia então o clínico epidemiológico a gente tende a utilizar com muita parcimônia até porque é uma doença que pode se confundir como a gente mencionou há várias outras nós temos aí arrequetes arrequetes como sendo agente etiológico então da febre maculosa brasileira e aí nos idos do início dos anos 2000 a gente teve oportunidade de trabalhar junto com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de Santa Catarina quando a doença emerge naquele estado e uma das coisas que a gente verificou é que quando nós comparávamos casos de São Paulo com casos de Santa Catarina nós víamos uma certa divergência clínica não do ponto de vista daquelas manifestações iniciais mas principalmente da evolução nós víamos que em Santa Catarina muitos pacientes não tratados acabavam evoluindo de uma maneira benigna para cura sem ter complicações ainda que não tenham recebido antibiótico terapia específica e aí todas aquelas manifestações hemorrágicas aquelas manifestações neurológicas o choque alteração renal eles não eram praticamente vistos em Santa Catarina e o que chamava atenção era zero óbitos em Santa Catarina naquela ocasião a gente fez esse comunicado que foi pivotal no sentido de se aprimorar a investigação do que estaria acontecendo ali em Santa Catarina então em 2009 a gente faz a seguinte provocação de que se nós estaríamos diante de uma doença única com faces distintas ou na discussão a gente até traz a possibilidade de se tratar de outras espécies menos patogênicas e eis que após esse momento começam a surgir evidências no país de uma doença febril aguda pós exposição pós parasitismo por carrapatos que traziam aí lesões cutâneas que são chamadas de escaras de inoculação e que se identificava uma riquete do grupo da febre maculosa mas que não era riquetse a riquetse era uma riquetse vinculada ou relacionada a riquetse a Parker previamente discutida nos Estados Unidos mas que posteriormente se viu ser uma cepa distinta e finalmente depois aí de uma longa longas avaliações ambientais pesquisa de carrapatos com investigação de hospedeiros vertebrados se consegue isolar a partir de uma área de inoculação numa paciente com doença febril aguda uma riquetse do grupo da febre maculosa semelhante a riquetse a Parker e que passa então a ser denominada de riquetse a cepa mata atlântica o que chama atenção em relação a essa doença é que apresenta-se em semelhanças muito grandes na fase inicial com a febre maculosa causada pela riquetse a riquetse então incluindo febre, cefaleia, mialgia e prostração febre como sendo talvez uma manifestação tão importante como é na febre maculosa pela riquetse a riquetse mas o que chamava atenção é a presença das escaras de inoculação no local do parasitismo ou seja isso é uma coisa que distingue muito do que a gente vê na riquetse a riquetse então em 2021 a gente traz aqui uma nova provocação junto com vários outros colegas veterinários o professor Labruna o professor Felipe o colega Stefan o Álvaro que é colega infecto no sentido de que assim nós temos duas doenças distintas duas cicliciosas distintas e portanto a gente tem que abordar do ponto de vista de prevenção de controle diagnóstico de manejo de uma maneira distinta do ponto de vista de tratamento em geral as cicliciosas tem na doxiclina a sua droga de primeira escolha foi alguma coisa que demorou muito para a gente conseguir colocar como recomendação de primeira linha porque durante muito tempo se colocava o cloronfenicol como a droga de escolha e a doxiclina como uma droga de segunda linha tendo em vista restrições do ponto de vista de uso na população pediátrica e o fato de que doxiclina nós não temos apresentação parenteral para humanos no Brasil diferentemente do que se vê na medicina veterinária e desde 2013 a gente tem trabalhado junto ao ministério em 2014 a gente coloca a doxiclina como a droga de eleição para todos os casos independente da gravidade independentemente da faixa etária como droga de eleição em 2014 mas somente em 2022 é que a gente tem um posicionamento definitivo da Anvisa no sentido de aprovar a importação em caráter excepcional da doxiclina para uso parenteral para humanos isso se deu via OPAS ou seja nós não temos nenhum produtor local ou nenhum importador local isso teve que ser no âmbito governamental e mais recentemente a gente colaborou com essa nota técnica que norteia então a doxiclina para uso parenteral no Brasil então o que para vocês é hábito ou rotina do ponto de vista terapêutica longa data para nós da saúde humana nós precisamos de oito anos até que a recomendação se traduzisse na incorporação da droga do ponto de vista de cenário epidemiológico da doença chama atenção de vocês eu já fiz o preâmbulo aqui nas quatro primeiras linhas estados da região sudeste aqui os estados da região sul mostrando que todos os estados da região sudeste da região sul vem apresentando anualmente casos confirmados da doença na região sul isso se dá a partir de 2004 na região sudeste isso se dá desde o início dos anos 2000 então mostrando que São Paulo é o estado que tem mais casos confirmados ano ano a ano esses dados são de 2017 que são os que estão disponíveis na série histórica do site do ministério e embaixo são os óbitos relacionados à febre maculosa então novamente os quatro estados da região sudeste os três estados da região sul e vocês veem que os estados da região sudeste tem casos e tem óbitos todos os anos o maior número de óbitos ocorreram no estado de São Paulo mas olhem só vocês o número de óbitos em Santa Catarina zero óbitos desde que a doença passou a ser notificada então essa é uma crítica que a gente tem feito ao ministério já há um esforço do ministério no sentido de desmembrar nós não podemos utilizar o mesmo a mesma série histórica para falar de doenças distintas e com perfis de morbidades distintas e com letalidades distintas isso faz com que a gente corrompa inclusive indicadores de incidência indicadores de letalidade então essa é uma questão que a gente precisa mudar do ponto de vista de casos notificados os casos são majoritariamente notificados isso no período 2007 a 2021 casos suspeitos lembrar que a doença é notificada na suspeita nos estados da região sudeste e vocês em Santa Catarina como estado com um grande número de notificações casos confirmados os casos confirmados também se concentram na região sudeste notadamente São Paulo e vocês conseguem estimar aqui que a gente está falando da região de Campinas e Piracicaba Rio de Janeiro Espírito Santo e Minas Gerais e Santa Catarina com um grande número de casos confirmados também quando nós vamos para óbitos confirmados olha o que eu eu havia mencionado os óbitos confirmados se concentram obviamente naquelas áreas onde há mais notificação com exceção de Santa Catarina ou seja mostrando que aqui nós temos uma doença muito distinta do que se encontra na região sudeste então esse é um cenário do ponto de vista epidemiológico que precisa ser melhor compreendido até a partir da separação daquilo que seria riquete-se a riquete-se e riquete-se a parte outro ponto que eu acho que é importante trazer aqui nessa discussão a partir dos mapas é que notificações existem em outros estados isso vem sendo até um esforço do Ministério da Saúde no sentido de ampliar a vigilância de aprimorar a vigilância mas as confirmações não vêm ocorrendo eu fico com receio ou com dúvida de apostar que não haja casos de fato nesses estados ou porque assim o vetor nós temos os casos suspeitos têm ocorrido têm sido notificados então a minha a minha dúvida é se o sistema de vigilância se a capacidade de investigação laboratorial ainda está numa fase mais preliminar tem essa capacidade de confirmar então acho que isso é um ponto importante aqui uma distribuição temporal quanto mais escuro a cor do roxo maior é o número de casos mas chama atenção de vocês que ainda que seja muito escuro o número de casos a gente está falando de três dígitos e nunca mais do que isso mostrando que o estado de São Paulo é o estado que ano após ano vem agregando um maior número de casos confirmados mostrando que de fato o estado de São Paulo é hoje a principal zona quente da transmissão de doença do ponto de vista de transmissão a Fernanda falou bastante eu não sou médico veterinário eu atuo com veterinários mas eu acho que é importante trazer algumas questões relacionadas a vetor e os ciclos de transmissão até para a gente poder entender a dinâmica da doença no estado nós temos como um dos vetores o amblioma esculptum popularmente chamado de carrapato estrela que tem hospedeiros vertebrados domésticos e silvestres dos seus hospedeiros que tem nas capivaras ali potenciais amplificadores mas que a gente pode ter em outros animais em outros mamíferos marsupiais por exemplo hospedeiros talvez de menor importância mas com alguma relevância em algumas áreas tem um caso muito recente aqui para a gente triste de um paciente que não tinha exposição fora do seu ambiente de residência e não havia presença de equinos presença de capivaras dentro da residência o que havia na realidade era a frequência grande recorrente de gambás então uma das hipóteses para esse caso é que possa ter tido translocação para o péreo domicílio até pelo sinantropismo de gambás e a infecção tenha se dado dessa maneira então esse é um dos vetores talvez o principal vetor ele está relacionado às transmissões nessas áreas que estão aqui pintadas em azul em diversos tons de azul então a região aqui do oeste do estado alguns poucos casos na região norte noroeste e a maior concentração aqui nas regiões de campinas e piracicaba e o entorno então nessas áreas o carrapato incriminado é um biome escúpto que tem aí como principais cenários de transmissão participa de cenários de transmissão predominantemente próximo de coleções hídricas em áreas com presença de capivaras e essa é uma realidade para nós aqui epidemiológica muito robusta com presença de equinos e que envolve principalmente atividades de lazer e eventualmente ocupacionais então para nós na região de Campinas a gente tem uma importância muito grande do parasitismo da infecção e da transmissão a partir aí de atividades de recreação isso é um grande desafio além das ocupacionais isso aqui é o Rio Atibaia na região de Campinas talvez uma das principais zonas quentes de transmissão o seu entorno não só em Campinas mas em toda sua bacia aqui um alerta e aqui aquilo que eu mencionei o comportamento das pessoas com hábitos que são antigos e aqui eu chamo a atenção porque essa foto ela é posterior em 15 15 ou 20 dias se não me falha a memória de um caso em que a transmissão provavelmente se deu nessas localidades então uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito é a questão de percepção de risco as pessoas que vivem que frequentam com recorrência essas localidades podem ser parasitadas ao longo de toda a vida e não se infectarem podem ter sido parasitadas ao longo de décadas e não terem sido infectadas e aí um belo dia o sistema de saúde de vigilância vai lá e põe uma placa a partir de um caso essas pessoas podem ter a compreensão de dizer assim só agora descobriram que aqui tinha carrapato então a gente precisa aprimorar a comunicação de risco no sentido de dizer que a presença dos carrapatos pode predispor a um risco aumentado de infecção mesmo para pessoas que convivem que estão naqueles ambientes de uma maneira recorrente a longa data então isso aqui foi um trabalho nosso também de 2006 tentando caracterizar a primeira caracterização na região de quais eram os cenários ou grupos de maior risco então uma doença predominantemente de homens jovens e aquilo que eu havia mencionado atividade recreacional como sendo mais importante depois ocupacional e depois tem as questões relativas à moradia por exemplo a questão do local de transmissão em quase mais de dois terços dos casos estarem relacionados a coleções hídricas né e aí alguns desafios para a gente doutor Rodrigo dez minutos tá ótimo desafios com atividades que a gente vem recomendando como né atividades de ecoturismo de lazer no pós-pandêmico a gente percebe durante a pandemia a gente percebe que né o quanto essas atividades fazem falta fizeram falta na vida das pessoas a gente vem dizendo da importância né de atividades outdoor mas em áreas de transmissão as atividades outdoor elas podem ser fator de risco então um dos grandes desafios é como calibrar né essa esse risco né para as pessoas que vivem que residem que trabalham nesses locais bom isso daqui vocês devem ver quatro pontinhos vermelhos isso daqui foi um surto que a gente teve no mesmo ano chamando atenção para essa essa esse corredor verde de mata ciliar no entorno do do rio da coleção hídrica mostrando aí né que no mesmo ano a gente pode ter situações extremamente tristes críticas né de pessoas aqui foram três óbitos dentre os quatro casos né ocorridos aí ao longo do mesmo período de 12 meses mostrando então aí o desafio que é a doença a transmissão em outras áreas do estado pode estar relacionada a um outro amblioma no caso amblioma orobato isso tem trazido também outros desafios distintos daquilo que a gente vê aqui na região de Campinas que é o fato inclusive de ter encanídeos sejam eles silvestres sejam eles domésticos né os seus hospedeiros primários podendo ser translocados aí por aves mas tendo aqui nos canídeos um papel extremamente importante no ciclo essa transmissão tem se dado principalmente na região metropolitana da Grande São Paulo os municípios em torno Mogi das Cruzes até por conta das características ambientais de vegetação né e é um cenário de transmissão muito distinto do que a gente vê nessas áreas a transmissão se dá principalmente em populações que vivem em ambientes periurbanos em áreas contíguas aí áreas de vegetação entre seus cães domésticos podem translocar se infestar e acabar transmitindo a doença inclusive no intradomicílio então isso impõe outros desafios distintos daqueles que a gente vê aqui na região de Campinas mostrando aí que essa diversidade ou ecoepidemiológica relacionada aos vetores impõe a vigilância estratégias distintas de prevenção e controle do ponto de vista clínico esse é um trabalho que a gente fez em 2012 junto com os colegas do CVE junto com Adolfo Lutz a colega Milena que é veterinária de diadema mostrando que muito embora haja divergências do ponto de vista dos cenários de transmissão a doença é grave independentemente do vetor o que pode acontecer são algumas diferenças relacionadas ao tempo necessário para inoculação então o que se tem em trabalhos aí do professor Labruna do Adriano mostrando que em áreas com transmissão por aurolato a infecção a partir de um carrapato infectado pode se dar a partir de minutos e se estima aí que nas áreas onde há transmissão por esculpto isso levaria aí algumas horas né no sentido de que a intervenção de retirar precocemente o carrapato que está parasitando seria mais execuível nas áreas com esculpto e eventualmente menos efetiva nas áreas com aureolato então a despeito dessas pequenas diferenças do ponto de vista de transmissão ambas as áreas independentemente do vetor tem na riquetes a riquetes o seu agente etiológico e uma doença extremamente grave com letalidade extremamente elevada do ponto de vista de sazonalidade a gente vê um comportamento doutor Rodrigo cinco minutos tá bem eu vou agilizar dentro da sua dentro da sua disponibilidade aí se passar um pouquinho não é problema só para dar cedo você pode administrar não eu eu preciso dessas vozes do além para me alertar porque senão eu me empolgo então eu agradeço o chamado então nas áreas com transmissão por amblioma esculptum a gente tem uma sazonalidade que pode ser marcada mas aqui nós vamos falar em princípio de número de casos e letalidade então a gente vê que nas áreas com amblioma esculptum a gente tem ali um número de casos que não excede 100 casos pensando na perspectiva do estado de São Paulo e uma letalidade em alguns anos que pode chegar a 81% nas áreas com amblioma aureolatum a gente tem número de casos relativamente menor ou seja casos que não excedem 20 mas uma letalidade também extremamente elevada mostrando então que nas áreas com amblioma esculptum o número de casos é maior a incidência é maior mas o número de casos é relativamente pequeno e nas áreas com amblioma aureolatum o número de casos ainda muito menor mas com uma letalidade elevada do ponto de vista de sazonalidade amblioma esculptum a gente tende a ter uma maior concentração de casos entre os meses de abril e final de setembro começo de outubro meados de outubro nas áreas com amblioma aureolatum essa sazonalidade ela não é nítida ou seja a gente aparentemente tem uma transmissão uniforme ao longo do ano todo ou seja não teria uma sazonalidade nas áreas com aureolatum diferentemente do esculptum que 80% dos casos se distribuem entre maio e setembro ou outubro outra coisa que chama atenção além da sazonalidade é o fato de que nas áreas com amblioma esculptum nós temos aí um predomínio em adultos jovens e do sexo masculino obviamente que crianças podem se infectar mas olhem só vocês o predomínio na faixa etária aí de 20 até 60 70 anos e em homens por conta das atividades de lazer ou ocupacionais nas áreas com amblioma aureolatum vejam vocês nós temos uma grande frequência em crianças e não há um predomínio tão nítido em crianças quando a gente fala de sexo mostrando então esse caráter de transmissão que se dá no domicílio peridolicível dos grandes desafios em relação à doença é o fato de que é uma doença de baixa incidência então o número de casos de fato é muito pequeno mas uma letalidade elevada ou seja esse é o grande desafio e chamo a atenção de vocês o estado de São Paulo especificamente a região de Campinas mostrando de fato que a gente tem um número de casos relativamente pequeno não excedendo 100 mas olhem só vocês a letalidade aqui no estado até julho acima de 70% ou seja essa é uma doença extremamente complexa e em relação a riquetia parque a gente tem um outro carrapato o Ambioma o Vale que ocorre em áreas mais elevadas áreas litorâneas que envolve outros hospedeiros e uma distribuição que faz jus ao nome ou seja a riquetia parque de cepa mata atlântica a gente vê a ocorrência dessa doença notadamente em áreas litorâneas ou em áreas aqui ao sul do estado em que a gente ainda tem cobertura de mata atlântica então no Brasil nós temos hoje duas riquetiosas a riquetia parque grave letalidade de 70% riquetia parque uma riquetiosa emergente de baixa letalidade a riquetia parque com dois ciclos e transmissão bem distintos relacionadas a iambioma escultum e aureolatum e no caso da riquetia cepa mata atlântica um cenário epidemiológico distinto brevemente outras doenças transmitidas por carrapatos nós vemos que os carrapatos tem um grande potencial enquanto vetores então outras bactérias como as borrélias vírus incluindo-se vários flavivírus flebovírus parasitas como é o caso da babesiose então na medida que a gente começa a ter uma sistematização de investigação pós-parasitismo a gente começa a identificar outros agentes para além daquilo que a gente tem a vigilância instalada então isso é uma das coisas que a gente precisa avançar no Brasil ou seja a gente não pode se contentar só em investigar a riquetia do grupo da farmaclose quadros febris pós-parasitismos a gente tem que começar a imaginar que cenários que ocorrem mundo afora também podem estar ocorrendo aqui aqui só para mostrar a expansão da riquetia parker em âmbito mundial então a riquetia riquetia uma relativa estabilidade entre 2005 e 2019 mas a riquetia parker vejam vocês praticamente a maioria dos países da América do Sul com identificação desse agente existem outras riquetiosas com potencial ocorrência no Brasil e aí eu trago a riquetia félis que é transmitida por pulgas e uma doença que ainda precisa ser melhor compreendida porque ela tem um polimorfismo muito grande no Brasil nós tivemos casos febris com manifestações cutâneas no México febril com doença neurológica essa é uma doença que precisa ser melhor entendida temos a riquetia TIF em casos anedóticos então esse é um caso ainda de 2004 que havia sido o último a ser reportado e mais recentemente a gente tem essa comunicação de 2020 mostrando que talvez ela exista não tenha deixado de existir mas precisa ser melhor investigada então a riquetia TIF vou trazer brevemente a questão da doença de Lyme doença de Lyme é uma doença transmitida por carrapato causada pela porrelha burgherdorf no distrito senso uma doença que pode ter três fases uma fase febril inespecífica com eritema migrans e se não tratada pode ter complicações cardíacas neurológicas articulares é uma doença que tem como marcador clínico o eritema migrans inicialmente no local da inopulação então isso é o que gera suspeita muitas vezes e no Brasil uma história muito passível ainda de discussão de discussões acaloradas muitas vezes isso daqui é o primeiro relato daquilo que seria a doença de Lyme no Brasil em 1992 pelo grupo da USP de São Paulo apontando aí a ocorrência da doença mas com muitos gaps gaps relativos ao quadro clínico gaps relativos a vieses sorológicos enfim e desde então muitos casos vêm sendo reportados como casos atribuíveis a Borrelia Burguer-Dófiri mas via de regra sensulato ou seja não aquela que seria primariamente causadora da doença de Lyme descrita na América do Norte e mesmo aquelas escritas do senso através único e exclusivamente de sorologias e aí começam a surgir discussões acerca de que talvez não fosse doença de Lyme mas uma doença de Lyme like ou simile mas com muitas fragilidades do ponto de vista microbiológico do ponto de vista epidemiológico do ponto de vista de caracterização do vetor ganha esse nome de doença de Lyme like ou simile o grupo da USP passa então a chamar de síndrome de Bajo Yoshinari esse foi o segundo momento definindo critérios que são maiores e menores para a doença imputando talvez a transmissão a amblioma e ripcéfalos mas sem ter evidências que justificassem ou apontassem de uma maneira definitiva esses vetores e do ponto de vista clínico uma doença muito pleiomórfico algumas menções atribuindo possivelmente papel de capivaras e cavalos por conta de pacientes que teriam sorologia reagente teriam animais nessas localidades o que eu acho que também não é o suficiente para a gente dizer que a gente tem a transmissão e aí recentemente o grupo da USP em 2002 faz traz uma perspectiva histórica eu acho que esse é um trabalho interessante para que todos leiam até para conhecer essa narrativa no sentido de que assim a doença no Brasil ela não é chamada de doença de Lyme é chamada de doença de Lyme like ou simile pelo grupo da USP ou síndrome de Bajo e o Chinare e o próprio grupo traz assim que não há descritos vetores atribuíveis nos países onde há doença de Lyme não se conseguiu identificar por cultura isolamento as técnicas sorológicas tem se mostrado com baixa curaça por PCR não tem se amplificado e aí o próprio grupo diz que frente a essas limitações ainda não conseguiram publicar os dados internacionais até porque não atende critérios de definição que são reconhecidos então nesse sentido eu sou um dos defensores que nós não temos doença de Lyme no Brasil acho que os dados microbiológicos moleculares imunológicos vetoriais são muito frágeis isso tem gerado grandes discussões e acaloradas discussões então eu trago aqui para vocês esse estudo a partir do sistema de investigação laboratorial locais onde haveria casos investigados confirmados para a doença de Lyme a despeito das questões que a gente já contou então não existem os vetores classicamente incriminados no Brasil quando se avalia os critérios de definição utilizados pelo CDC que é um país cuja doença existe tem uma vigilância estruturada de todos os casos que puderam ser investigados ou seja 1.543 casos apenas 3 preencheram o critério de definição do CDC por esse motivo eu sou um dos defensores de que nós não podemos dizer que nós temos doença de Lyme por Borrelia Burbidoff de Estrito Censo no Brasil por outro lado eu acho que a gente tem ali situações que podem nos levar a pensar em outros diagnósticos diferenciais então essa questão do overdiagnosis é uma coisa apontada nos Estados Unidos quando vocês veem mesmo nos Estados Unidos estudos de pacientes que teriam doença de Lyme e de uma maneira cuidadosa vocês observam que a maioria dos pacientes não teriam doença de Lyme ou seja os critérios falham mesmo nas áreas infêmicas no Brasil os pacientes que foram atribuídos como doença de Lyme quando a gente disseca e vai observar aqueles que eram sorologicamente reagentes a gente vai ver que a lista de diagnósticos finais passa desde infecção viral por HIV e dengue por doença causada por espiroqueta como a leptospira doenças bacterianas como meningococo pneumococo ou seja é muito frágil nesse sentido então coisas que podem estar fatores que podem estar influenciando nessa super suspeição a presença do eritema migrans pós-plicada a gente sabe que existe uma série de outras situações que podem dar lesões semelhantes ao eritema migrans né existe aqui vários relatos de reação cruzada entre a sorologia para a borrelha burgherdófili e um sem número de outros agentes etiológicos incluindo-se vírus e outras bactérias né nós temos que contextualizar que em áreas de baixa prevalência existe aquilo que a gente chama de valor preditivo positivo né e isso varia conforme a prevalência em áreas com baixa prevalência olha só a curácia o valor preditivo positivo da sorologia seria de 8% então acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido mesmo nos países endêmicos o diagnóstico ele é muito cuidadoso se utiliza de antígenos muito específicos para as técnicas sorológicas se utiliza de protocolos de investigação passo a passo envolvendo duas técnicas distintas para se confirmar então o que a gente tem visto no Brasil é confirmação de vários casos chamados de doença de Lyme a partir de uma única amostra sorológica e o que eu acho é que talvez a gente de fato tenha ali uma outra borreliose e acho que os grupos das febres recorrentes pode vir a ser uma explicação para esses casos ou seja a gente não teria borrelha burgherdófili estreto senso não teríamos doença de Lyme mas poderíamos ter outras borrelias sabidamente patogênicas e isso surge a partir de evidências do grupo do Labruna do Munhoz Leal identificando borrelhas do grupo das febres recorrentes em carrapatos ornitodoros tanto na região nordeste no Maranhão mostrando ali a presença de borrelhas potencialmente patogênicas em carrapatos que sabidamente podem parasitar humanos então eu estou quase finalizando em 2021 a gente fez essa provocação e talvez a gente tenha ali uma outra borrelhose que não doença de Lyme mas uma borrelhose causada pelo grupo das febres recorrentes nós temos então esse cenário nas Américas em relação aos grupos da febre recorrente a distribuição dos vetores a distribuição das borrelhas identificadas e a ocorrência de casos humanos em princípio nós temos um silêncio em relação a casos confirmados mas talvez isso seja só em função de não termos ainda investigado laboratorialmente vou finalizar em relação a erlíquia praticamente nada esses são os dados que nós temos muitos casos reportados como erliquiosa humana mas a maioria deles relacionadas a técnicas imunossorológicas em amostra única mostrando então que teríamos evidências sorológicas em pacientes com doença febre ou aguda mas carecendo do isolamento da detecção do agente a partir dos humanos finalizando febre maculosa é uma doença que nós precisamos reduzir letalidade a letalidade só vai ser reduzida se nós tivermos oportunidade de tratar os pacientes até o terceiro para o quarto dia sabidamente após o quinto dia esses pacientes vão necessitar necessitar de internação nós precisamos fazer com que quadros febre agudos em cenários como esse isso é uma sala de hidratação em bem possa se identificar aquele único caso que poderia ser também febre maculosa e aí nós temos que embutir nos nossos colegas médicos humanos de saúde humana a questão da anamnese de se fazer as perguntas corretas para se investigar quadros febre agudos porque do contrário os óbitos vão continuar a existir temos como desafio os cenários ecoepidemiológicos que saem de um cenário de transmissão em área rural em área periurbana em área silvestre começa a ocorrer em áreas notadamente urbanas e aí as discussões que a Fernanda trouxe ou seja existem alguns cenários que talvez a gente vá ter que discutir exclusivamente prevenção e áreas como partes públicas que a gente vá ter que discutir a questão do controle talvez até incluindo o manejo ambiental controle vetorial e controle da população de hospedeiros temos que disseminar as informações para aqueles que frequentam áreas de risco de que o que é risco como se prevenir do parasitismo a importância do autoexame da retirada precoce do carrapato mostrar para os profissionais da saúde onde é que estão as zonas quentes da doença isso em âmbito municipal temos que incluir aí as outras doenças transmitidas por carrapatos até para a gente dizer que elas não existem para dizer que elas não existem a gente precisa procurá-las enquanto elas não se tornarem de notificação passiva de investigação laboratorial a gente não pode ter certeza de que não existam precisamos aumentar nossa capacidade de diagnóstico laboratorial para além da sequenciose para além da sequenciose do grupo da farmaculosa precisamos incluir para a erlica para a anaflasma para a babésia precisamos discutir a questão do parasitismo humano ou seja ser picado por carrapato pode servir de evento sentinela em algumas áreas onde a doença ainda não existiu mas a gente precisa ter pesquisas acarológicas que mostrem que lá existe um vetor potencialmente incriminado e aí questões como essa que aí fica como provocação para o futuro papel de outros vetores então a gente sabe que febre maculosa pela riquetis e riquetis no México tem associação com o hipcefalos sanguíneos que é um problema do ponto de vista de saúde veterinária para nós nós já tivemos surtos de febre maculosa por riquetis e riquetis em canis por exemplo então eu acho que outros vetores em outras situações a gente também precisa ampliar e provocações como essa presença de anaplasma e de erlíquia infectando capivaras que sabinamente tem um papel na transmissão da riquetis a riquetis então será que teria participação em outros agentes de potencial relevância à saúde humana e finalizando lembrar que discutir farmaculosa Fernanda trouxe isso com enorme qualidade a gente tem que partir de uma perspectiva de saúde única faço um convite aos senhores eu sou o moderador do promed esse é o site do promed a assinatura é gratuita e a gente tem atualizado na medida que os casos vão surgindo os surtos vão ocorrendo casos de todas as doenças emergentes e surtos e aí eu trago os exemplos de farmaculosa nós estamos também no twitter então a gente convida a nos seguir no twitter eu peço mil desculpas por ter avançado avancei mais do que deveria esses são meus e-mails agradeço imensamente o convite a oportunidade e cumprimento pelo evento e pela abordagem de saúde única entre os conselhos muito obrigado doutor Rodrigo excelente palestra rica enriquecedora esclarecedora e a minha conclusão tal qual foi também no evento anterior na palestra anterior desse ciclo nosso que foi sobre a raiva é uma coisa muito mais palpável está muito mais próxima da realidade do dia a dia principalmente médicos médicos veterinários biólogos do que e até da própria população como saúde única do que a gente imagina então realmente serve principalmente como alerta além de informativa formativa e o alerta fica para todos aí Cris como é que nós estamos aí de questões parabéns excelente palestra como sempre muito obrigada viu eu vou adiantando aqui uma uma pergunta minha nessa nessa eventual nova abordagem que o doutor sugeriu em relação ao que é o diagnóstico por exemplo em Santa Catarina o região sul como um todo versus região sudeste dessas amostras notificadas desses casos avaliados imagino que a maioria seja através de serviço público municipal coisa do tipo aí a minha pergunta existem contraprovas desse material antigo para se for o caso a gente fazer uma uma reavaliação dentro dessa dessa ótica aí do novo enfoque o diagnóstico a coleta de material é uma coleta execuível hoje pensando em um soro pensando no grupo da farmaculosa mais relacionado a riquetse a parque o padrão ouro é ir atrás das lesões então esse é o primeiro complicador o material a ser estudado analisado precisaria ser a abordagem das lesões seja por biópsia por pante escarificação eventualmente até imprinte ou suave seria possível então a gente sabe que isso não é realidade na maior parte dos serviços a função venosa com coleta de soro sim mas isso resolveria em grande parte só para riquetse a riquetse então em relação a riquetse a parque ele poder ter um biorepositório que permitisse fazer um diagnóstico retrospectivo de casos que foram descartados para riquetse a riquetse praticamente eu acho impossível retrospectivamente porque não haveria biorepositório de fragmento de pele ou de lesões de pele o que eu acho é que a gente precisa de fato instrumentalizar as vigilâncias os serviços de saúde no sentido de ter condições de colher esse material pensando na riquetse a parque porque os laboratórios de saúde pública já conseguiriam fazer por PCR o diagnóstico acho que a grande limitação é a limitação sorológica para riquetse a parque e a limitação aí da ausência de um biorepositório de pele de fragmento de pele de lesões que pudessem ser feitos retrospectivamente acho que é uma vigilância que precisa aprimorar muito eu vou fazer uma pergunta mais aqui depois quem sabe a Cris tem mais alguma para complementar dentro das pessoas expostas ou vamos chamar de contaminadas através de mordedura de carrapatos contaminados então desses humanos contaminados quantos eu não sei se existe esse 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 percentual aí calculado quantos por cento das pessoas desenvolvem sintomas específicos evoluem quantos por cento evoluem para o exantema já deu uma prévia em relação ao percentual de óbito agora e consequentemente a gente vai ter o percentual dos assintomáticos tem alguma coisa nesse sentido doutor? não na realidade a gente a gente infere a gente infere que assim tem vários estudos de campo né a Fernanda está aqui presente que se você faz pulso de carrapato em determinadas áreas você não vai encontrar mais do que 0,5 0,8 por cento de carrapatos infectados então talvez isso explique em grande parte a baixa incidência que a gente tem se vocês olharem o estado de São Paulo com o maior número de casos a gente não ultrapassa 100 casos por ano né então eu acredito né que seja uma baixa incidência uma baixa prevalência de carrapatos infectados é o primeiro ponto né e acho que talvez a taxa de infecção possa ser diminuída talvez pela retirada precoce em alguns casos enfim mas não tem como a gente estimar né qual seria uma taxa de ataque daríamos com modelos animais e aí tem colegas que trabalharam com cobaios com cães mostrando que a infectividade e o adoecimento é grande em humanos eu acho que o número de casos pequeno não seja pela infecção assintomática porque vejam vocês lembrem-se que o número de casos que a gente notifica pra cada 100 a gente confirma não mais do que 10 ou seja eles foram investigados e foram descartados então de fato eu acho que a incidência é baixa porque o número de vetores infectados é baixo né mas dentre aqueles que se infectam a gente sabe que a evolução clínica ela vai ocorrer isso para riquetse é riquetse para outras riquetciosas menos patogênicas aí sim eu acredito que a gente possa ter infecções assintomáticas pra riquetse é riquetse seja modelo animal seja aquilo que a gente vê na vida real ou os não tratados a evolução é severa com a evolução para formas graves e óbito eu não sei se eu me fiz entender inclusive em áreas de transmissão propriamente ditas o índice que nós temos é para aproximadamente 5 mil carrapatos um é positivo então o índice é muito baixo é como ganhar na loteria vamos dizer assim né mas é mas acontece pode acontecer agora uma vez com a febre maculosa é dificilmente não existe como da covid por exemplo que tem uma cura espontânea tem que ter o tratamento adequado no prazo certo né nos primeiras depois das primeiras 48 horas né de febre para que você possa evoluir de uma forma menos grave né da doença né para riquetse a riquetse a riquetse assim a história natural é morrer uma vez infectado né para riquetse a riquetse a história natural o que acontece é que talvez a gente não compreenda todas as riquetças patogênicas que de fato estejam ocorrendo num dado local então para mim as formas de as formas clínicas óleos sintomáticas né ou assintomáticas de humanos que são sororreagentes para riquetças seja por conta de reação cruzada com riquetças menos patogênicas ou não patogênicas quando a gente tem diagnóstico laboratorial por PCR diagnóstico laboratorial por método direto em pacientes com riquetse a riquetse a gente vê aqui essa evolução inexorável para complicações tem só uma questão que eu queria mencionar que foi uma das discussões porque que a gente teria uma letalidade aqui no Brasil superior a 40% e nos Estados Unidos não superior a 17% e esse foi um paper que foi um daqueles que eu passei correndo por conta das vozes do além que estavam dizendo que meu tempo estava acabando mas com a liderança do Labruna a gente tinha uma hipótese isso existe para outras bactérias bactérias de uma mesma espécie mais ou menos virulenta que expressam fenótipos de virulência distintos né e o que a gente viu é que as riquetças da América do Norte elas tem cepas mais e menos patogênicas da riquetes a riquetes e na América do Sul ela é única exclusivamente à luz do conhecimento atual as cepas totalmente virulentas então por isso que eu acho que as infecções assintomáticas ou evidências de infecção assintomática por método sorológico não devem ser atribuídas a riquetes a riquetes mas a outra riquetes é menos patogênica esclareceu bastante sim sim Cris Arsênio tem uma pergunta da Renata Barros onde ela gostaria de entender por que que houve essa amplificação na distribuição da riquetça Parker aqui na América do Sul amplificação da casuística eu repararia a pergunta e ia comentar também vamos ver se o doutor Rodrigo vai falar a mesma coisa que eu imagino eu acho eu acho que tem aqueles eventos ecológicos e os eventos estruturais os eventos ecológicos a gente vê inclusive em relação a riquetes a riquetes ou seja hoje a gente sabe que há um driver para dispersão do carrapato da bactéria a partir de mobilidade de capivaras por conta até de questões ambientais ampliação de lavoura de cana de açúcar nós tivermos mobilidade a Fernanda está aí me corrija em relação a períodos de restrição hídrica mobilidade para outras áreas isso poderia estar translocando então um evento semelhante a esse em relação a riquetes a parque eventualmente pode ocorrer ou seja uma translocação a partir de drivers sejam antrópicos sejam naturais mas eu particularmente acho que nossa vigilância melhorou acho que assim começou a ver suspeita todo mundo achava que essas lesões até por não dar eventos sistêmicos tão importantes pudessem ser reações locais inflamatórias pós picada de carrapato e na realidade a picada de carrapato com as lesões poderiam ser escaras de inoculação já desde sempre na medida que a gente diz que há um novo agente que há uma nova doença e cria condições para se documentar essas ocorrências e cria-se condições para diagnóstico laboratorial esses casos começam a surgir eu vou dizer o dia que a gente tiver talvez uma capilaridade maior de laboratórios de referência e de vigilância para febres maculosas eu não tenho a menor dúvida de que Brasil afora o centro-oeste norte nós vamos encontrar aquele mapa pintado com riquetes a riquetes também acho que é baixa incidência a vigilância ainda talvez esteja tão capilarizada e talvez por isso os casos não existam em relação a riquetes a parque eu acho que a gente sensibiliza diz que existe uma doença que causa lesão no local da picada do carrapá oferta chance diagnóstico laboratorial os casos que já existiam começam a ser reconhecidos acho que essa é uma hipótese boa e a outra é a biológica de translocação para outras áreas perfeito a outra pergunta acho que já foi respondida agora e antes também sobre como melhorar a subnotificação é isso ampliar a vigilância esse esse é um acho que ampliar a notificação é importante mas eu acho que ampliar a sensibilização de profissionais à saúde é imprescindível para notificar mas sobretudo para tratar precocemente então assim eu acho que é inadmissível a gente ter num único ano uma letalidade de 80% letalidade por ebola né depois que se estruturou a assistência é de 50% né então a gente está falando da doença mais letal infecciosa mais letal e para uma doença cujo tratamento se faz por antibiótico terapia por via oral nos primeiros dias e antibiótico terapia disponibilizada no SUS então eu acho que é inconcebível se morrer por febre maculosa tendo no mesmo local da suspeita a oportunidade de dispensar o antimicrobiano né então eu acho que tanto quanto sensibilizar para notificação mas o grande desafio é aquela cena que eu mostrei uma sala de espera com durante epidemia de dengue com 100 casos suspeitos de dengue qual daqueles que tem febre dor de cabeça e dor no corpo é a dengue né e qual vai ser a febre maculosa nós temos que fazer com que os profissionais médicos entendam que se quiser fazer diagnóstico baseado só no quadro clínico vai errar como está errando então ou a gente incorpora nas áreas endêmicas as perguntas foi para a área com risco de parasitismo foi parasitado aos hospedeiros né no local ainda que diga assim eu não fui parasitado mas se ele foi numa área propícia a ser parasitado isso tem que bastar para se suspeitar perfeitamente eu gostaria só de lembrar também uma situação que eu acho importante falar que não é só os profissionais de saúde que tem que saber as pessoas tem que saber conhecer como pega a febre maculosa e conhecer quando deve procurar o médico porque isso daí é o que vai salvar vidas a gente viu aquela foto que aquele slide que o doutor Angerami passou de uma pessoa com a placa dizendo que ali era a área de risco e ali não acreditando naquilo e pescando e isso a gente tem muito às vezes em condomínios que a gente trabalha a gente tem que fechar áreas com fita zebrada para as pessoas não passarem para as trilhas e mesmo assim elas pulam a fita zebrada e passam porque não acreditam que possa estar pegando a febre maculosa então é muito importante o conhecimento das pessoas leigas de como são os sintomas e como elas devem prevenir a febre maculosa e como elas devem falar com o médico eu fui no local onde tinha capivara eu fui no local onde tinha uma placa então muitas pessoas eu fiquei sabendo de pessoas que se salvaram que tomaram medicamento em casa mãe e filho porque tinha uma placa falando assim tire foto dessa placa as pessoas tiraram foto da placa e aí quando começaram a apresentar os sinais clínicos sintomas no caso são humanos eles viram a foto e foram procurar o serviço médico mostraram a placa então isso daí é muito importante Fernanda a gente a gente a gente tem discutido se a pessoa vai viajar para a região amazônica e volta com febre ela volta dizendo que foi para a região amazônica e pergunta para o médico se não pode ser malária né a gente tem que embutir nas pessoas que residem em áreas endêmicas e que frequentam esporádica ou recorrentemente que é uma relação assim o profissional da saúde tem que incorporar isso porque ele vive em área endêmica ele trabalha em área endêmica ele atende pacientes em área endêmica né e as pessoas que residem em área endêmica e ou se expõem a essas situações elas tem que levar a mesma informação que ela leva olha eu fui viajar para a Amazônia será que isso pode ser malária olha eu resido eu frequentei tal local a beira do rio pesqueiro andei a cavalo fui parasitada né estou apresentando isso ou seja é uma relação que de fato a gente precisa construir o profissional da saúde perguntar incorporar isso na sua prática e as pessoas que residem em municípios como Campinas onde eu resido né saber que nós somos responsáveis por praticamente né 10% dos casos do Brasil então é assim né faz parte da realidade nossa perfeitamente eu infelizmente vou encerrar esses minutos extras que nós tomamos digo nós porque realmente fiz questão de alongar um pouco essa esse evento pela forma como eles foram tão bem aproveitados na minha ótica né esses minutinhos a mais tanto é que prova disso é a maioria dos espectadores eles continuam aqui é online conosco então é a doutora Fernanda ao doutor Rodrigo os nossos sinceros agradecimentos pelas palestras enriquecedoras e o recado o fecho foi realmente essas duas falas finais de vocês em relação à saúde única né ao profissional de saúde e ao público que nós também fazemos parte inclusive agradecer a doutora Cristina Fotin o apoio agradecer o doutor Leandro Nakagawa do staff técnico do conselho regional pelo feliz bom andamento aqui da estrutura de apoio agradecer o conselho regional pela e a comissão de técnica de animais selvagens pela pela criação desse ciclo para o ano que vem teremos ainda outras duas palestras e volto a dizer para o pessoal que perdeu parte dela ou que quer rever algum aspecto essas palestras e todas as do conselho estão lá no youtube estão lá na plataforma da pra assistir na íntegra a de raiva foi a nossa primeira essa de hoje teremos futuramente outras duas mas diversos outros eventos do conselho estão lá disponibilizados então dessa forma reitero aqui o agradecimento ao cremespe também pelo apoio e dou por encerrada esta feliz e 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 boa noite saúde boa noite obrigada boa noite boa noite